Fala aí galera, Rescon aqui E hoje eu vim aqui nessa unidade da Game Mania Visitar a loja E resolvi levar aqui vocês comigo Então assim, vou perguntar lá se pode filmar na loja Se puder eu dou um tour ali pela loja com vocês Essa unidade aqui fica no Shopping Miller Aqui em Joinville Aí a bandidagem Aqui são os jogos lacrados de Xbox Vou pegar aqui A fileira lá de cima tá muito alta Eu não vou conseguir pegar direito Olha, eu tenho esse jogo aqui Warhammer Vermintide Ou é o Vermintide 2, não tenho certeza Mas eu não gostei muito não Assim, é engraçado né Porque os jogos do universo Warhammer Eles são muito diferentes São muito variados Mas eu não gostei Mas eu não tenho certeza se é esse ou o 2 que eu tenho Eu acho que o Vermintide 2 que eu tenho Olha, Soul Calibur 6 ainda não joguei Ainda não joguei esse Olha, Samurai Showdown Samurai Showdown também é um que eu não joguei ainda Eu sou doido pra jogar Olha o Cyberpunk Cyberflop né Cold Vane O Hitman Olha o Gear 5 aí Olha, passando aqui pra baixo Aqui temos Far Cry 6 O que que é isso aqui gente? Monster Energy Supercross 4 The Official Video Game Tá bom Aqui dois jogos aqui Baseados nas novelas do Tom Clancy Os livros do Tom Clancy Calha que eu já joguei o The Division E esse Ghost Recon Eu sinceramente não conheço Mas Geralmente esses jogos Que são baseados Nas histórias do Tom Clancy Não costumam ser ruins Isso lá desde a época do primeiro Rainbow Six E tal Battlefield 2042 Aqui são mais jogos de esporte né Que não é minha praia Não curto Olha, o Batman O Batman Arkham Knight É o único jogo da Da série Batman Arkham Que eu não joguei ainda Joguei o O O Asylum Joguei o City Joguei o Origins Mas ainda não topei com esse jogo aqui Pra jogar Mas tenho muita vontade né Ainda mais porque voltou a ser feito Pela Rocksteady né Porra Vamos pra caralho Deve ser muito legal Assassin's Creed Valhalla Ah, Burnout Paradise Eu tenho esse jogo também Legal cara Muito maneiro Jogo de corrida arcade Engraçado Eu não gosto muito de jogos De carro Que são Meio que simulação Entendeu Tipo Project Car Por exemplo O Burnout Paradise Ele já é mais Já é mais arcade Eu acho mais maneiro E o vencedor Do Got 2021 It Takes Two Porra cara Ganhou do Do Resident Evil Village Né cara Quem ia imaginar Né Ó Rayman Origins Rayman Legends Excelentes jogos Os dois Muito bons Muito bons Tem os jogos do Lego Sonic Colors Nunca joguei Adoro Sonic Mas esse aqui Eu nunca joguei Falando em Sonic né Olha aí Mais um jogo Do Yuji Naka Balan Wonder World Balan Wonder World Nunca joguei Mas pretendo também Ó Resident Evil Revelations Cara Esse aqui é o dois né Eu joguei o Revelations Um e dois E na moral Eu acho eles melhores Pra época Né Uma série de spin-off Melhor do que Tava sendo a série principal Sabe Porque isso aqui Remete muito Sabe Aquela época Do Do Cold Verônica Sabe Dos Resident Evil Assim mais Mais clássicos E na época Do Revelations Cara É a época Do Resident Evil 5 e 6 Que são horror São horríveis Mas o Revelations É muito bom Tanto um quanto dois Recomendo fortemente Pra quem não jogou Ó Rocket Arena Eu tenho Mas eu tenho Pra Playstation 4 E aqui são Os jogos usados De Xbox Tem bastante coisa Aqui ó Screen Ride Screen Ride Esse aqui é um jogo Que ninguém dá nada por ele Cara É um jogo bem legal Cara Esse Screen Ride Eu gostei bastante Tem três campanhas Diferentes Sabe Se você Se você não conhece O jogo Dá uma olhada No card Que eu vou botar Sei lá Aqui em cima Aqui E dá uma olhada Cara Na análise Que eu fiz Nesse jogo Bem maneiro Ó Sleeping Dogs Eu joguei na geração passada Não sabia nem Que tinha relançado Aqui pra Deve ser remasterizado Bem legal também Bem maneiro Pra quem curte em GTA Assim Putz Querido Eu tinha falado Mal do Resident Evil 5 Olha ele aqui Olha ele aqui Meu Deus do céu Eu tiro isso daqui Titanfall Aqui Gears Esse é o Gears 4 Engraçado Dishonored Cara É um jogo Que eu não consigo gostar Cara Eu sei que ele tem reputação Eu tentei jogar E tal Não sei o que Mas Não dá Cara Pra mim Esse Wolfenstein Aqui O The New Order Eu tenho E Joguei Achei maravilhoso E tal Mas Eu tenho o outro Que é o The New Colossus Esse eu nunca joguei E aqui E aqui Temos o Final Fantasy Type 0 Mas enfim Tem muita coisa legal Aqui na loja De Xbox Aqui ó Mirror's Edge Catalyst Eu nunca joguei esse Mas Sopilhado de jogar Porque assim O primeiro Mirror's Edge Tem análise dele aqui no canal também Muito maneiro Gostei pra caraca Esse aqui O Shadows of Mordor Também Foi maravilhoso Cara Esse aqui foi um dos meus primeiros jogos De Xbox Esse aqui De Xbox One Mass Effect Andromeda Quantum Break Quantum Break Cara Esse aqui é um jogo Que divide opiniões Cara Divide opiniões Tem uma análise dele aqui no canal Se quiser Se for do seu interesse Dá uma olhada aí Mas é muito gráfico Pra um gameplay Que eu achei Bem fraco Cara Bem fraco Aqui ó Sunset Overdrive Cara Sunset Overdrive Isso aqui é uma pérola Porque Hoje em dia Se fala tanto do Spider-Man Não sei o que Que também foi feito Pela Insonic Mas antes dele Toda a base Do Spider-Man Cara Tá aqui No Sunset Overdrive Que é exclusivo De Xbox Porque foi antes Da Insonic Ter sido comprada Pela Sony Cara Excelente jogo Excelente jogo Deixa eu cair tudo Mas eu vou catar Calma Calma Cara Brothers Brothers É um jogo indie Maravilhoso Cara Isso aqui É a prova cabal Que pra você fazer Um excelente jogo Você só precisa De uma excelente ideia E Brothers É fenomenal Deixa eu catar O que eu derrubei Aqui Voltei Voltei Depois de ter feito Confusão aqui na loja Ter derrubado as coisas Estamos aqui Star Wars Battlefront 2 Nunca joguei Joguei o 1 O Gears Ultimate Collection Legal O Final Fantasy XV Delder Scrolls Online Ai meu Deus Aí vem o Assassin's Creed Unit Cara Cara Eu não sei como é que eles conseguiram Ferrar um jogo Do Assassin's Creed Com a temática de revolução francesa Cara Putz Isso aqui é muito ruim Cara É muito ruim O E-Rap Phil O E-Rap Phil Eu não tive oportunidade De jogar ainda Mas eu acho Que vai ser o time de jogo Que eu vou gostar E aqui temos o Forona Cara Enfim Tem bastante coisa Aqui de Xbox Se você é de Xbox Você está Certamente Bem Vai ter certamente Bastante coisa Aqui na loja Que vai te agradar Aqui as canecas Cara Tem canecas Bem maneiras Aqui Bem legais Que não necessariamente Tem a ver com videogame Mas tem a ver com a cultura pop em geral Vamos dizer assim Porque Por exemplo Aqui Tem essa aqui do God of War Mas tem Essa aqui do Grey's Anatomy Que é a série Eu nunca assisti Mas é uma série Tem essa aqui do Do It A revimagem do It Muito legal Essa do Pokémon É bem maneira Gostei dessa Do Pokémon Assim De caneca também Você está bem servido Aqui Muita caneca Aqui galera A parte usada aqui De Wii U E U Cara Engraçado Eu não joguei tanto Wii U Eu comprei ele Na época Eu não joguei Não joguei tanto Cara Ó Star Wars Zero Que é um que eu queria Ter jogado O que mais tem aqui Tem um Splinter Cell Aqui Que eu acho que Não deve ser exclusivo Mario Party Não tem erro Sempre é muito legal Muito maneiro Aqui o Captain Toad É um cara Que é famosão Que eu nunca joguei Que é do Wii U Mas acho que tem versão dele Para Switch Olha o Bayonetta 2 Aqui ó Bayonetta 2 2017 Cara Perdeu para o Dragon Age Inquisition Cara E eu estava torcendo Pelo Dark Souls 2 Esse ano Enfim Harry Lee Warriors Que é É Musou É feito pela Pela Omega Force Que é da Da Koei Tecmo Skylanders É um jogo Para mim Que é Muito Mal visto Mas assim Costumam ser excelentes Plataformers Esse aqui Inclusive Até tem O Swap Force É maneiro Aí um jogo Aleatório da Barbie Aqui são alguns Usados De DS Que também É um console Que eu tenho Um portátil Que eu tenho Mas também Que eu não Não tenho Muitos jogos Eu tenho mais Ah não Esse aqui São todos de 3DS 3DS Eu tenho vários Sim Esse aqui É legal Mario Sonic Nas Olimpíadas do Rio 2016 Esse jogo É bem legal Pede então Não conheço E aqui temos Pokémon Sun And Moon Que eu não tenho Aceito de presente Da galera Do canal E aqui o Pokémon Sun Maneiro Aqui são os usados De PSP Temos aqui Tomb Raider Anniversary Duty Gear Sonic Rivals E o Wipeout Esse eu não conheço Esse eu não conheço Esse Wipeout Pulse Mas eu gosto Dos jogos Wipeouts Porque pô é Concorrente do F-Zero Digamos assim Só que não tão bom Quanto F-Zero Uns usados aqui De Vita Esse aqui Esse Assassin's Creed Liberation Ele é exclusivo Do Vita Esse jogo é legal É legal Esse jogo Eu tenho Esse jogo Bem maneiro Bem maneiro E aqui É a parte De PS3 Vamos ver Aqui uns jogos Aleatórios Aqui eu vou Tem bastante coisa Aqui de PS3 Mas eu vou Passar assim Mais pelo que eu acho Mais importante Vocês podem ver Que eles devem estar Com dificuldade De vender Sports Champions Aqui Esse aqui É o primeiro Escalendor O Spiders Adventure É o primeiro Escalendor Ó Aqui o Zone 3 Tenho Qual o Assassin's Creed Esse aqui Ah É o primeiro Esse aqui Pra época Foi um puta De um bom jogo Cara É um pouco repetitivo Pra época E tal Mas Num geral Essas mecânicas De parkour Que ele introduziu Funcionaram muito bem Muito bem Aqui Metal Gear 4 Eu nem sabia Nem que tinha Metal Gear 4 Pra PS3 Ah, esse aqui É o Revelations Revelations Assim Da trilogia Ezio Eu não acho Melhor não Melhor eu acho O 2 Mas o Revelations Mas o Revelations Eu acho ele melhor Que o Brotherhood Porque No Revelations Você não fica preso Numa cidade só Né Eu achei um pouco Injoativo Ficar preso Só em Roma No 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 Brotherhood Ó Heavy Rain Eu vou rejogar Heavy Rain Vou rejogar Heavy Rain Em breve Aqui Coisas Japonesas Estranhas Ah não Esse aqui ainda vem Que não é estranho Ghost Recon 2 O que é isso aqui Rainbow Six Vegas 2 Metal Gear Rising Cara Esse aqui é difícil Esse aqui é um Hack and Slash Muito da escola Do Ninja Gaiden Ó O primeiro Darksiders Esse aqui Engraçado Eu não gostei muito Do primeiro Eu gostei muito Do terceiro GTA V Né Que a Rockstar Tá milkando Até não aguentar mais Ó Enfamous 2 É muito legal Muito legal Ai meu Deus Resident Evil 5 Ai Isso não Aqui está o vencedor Do GOT 2017 Aqui está Dragon Age Inquisition E aqui começa a parte Do PS4 Horizon Tô jogando no momento Horizon Legal Tô gostando Modern Warfare Shadows of War Não joguei esse ainda Joguei o Shadows of Mordor Devil May Cry 5 Enfamous Second Son Cara Esse aqui é bem legal Também Bem legal assim Do início da vida Do PS4 Cara É um excelente jogo E é isso Presta pra te ler Aqui é isso É galera Continuar aqui Vendo jogos de PS4 Aqui Temos aqui O Destiny Kingdom Hearts Sniper Elite Engraçado Eu gostei do Sniper Elite 3 Esse aqui é o 2G Master V2G Master Não conheço Wasteland Directors Cut Já tive a oportunidade De comprar esse jogo Bem barato Mas nunca Nunca comprei Não sei se é bom Eld of Scrolls Online E o 2G Master Eu tenho um Não zerei Não comecei a jogar ainda Mas se eu curtir Eu vou pegar o 2G Master Com certeza Aqui Eu tinha falado Que eu nunca tinha jogado O Office Slide Mil Colossos Aqui Olha ele aqui Guitar Hero Live Por que eu tirei isso daqui Todos os Pays E todos os Fifas E aqui tem o Call of Duty Blops 4 Acho que esse jogo Não tem nem campanha Que é uma pena Porque geralmente Eu gosto das campanhas De Call of Duty Everybody's Golf Esse jogo aqui É um jogo Que Geralmente ele é barato É um jogo Que ninguém dá nada por ele Pra quem não conhece Ele é o Hot Shots Golf Que mudou de nome Cara Excelente jogo Estilo Arcade De Golf Mesmo que você não goste de Golf E eu pessoalmente não gosto Isso aqui é um puta jogo Tem análise dele aqui no canal Has Been Heroes Também já tive Mais de uma oportunidade De comprar esse jogo Bem barato Mas acabei não comprando Acho que ele é Rogue Like Eu não sou muito fã disso Rosette Catalyst Já falei dele lá Quando eu tinha falado Dos jogos da Xbox Ó Concrete Genie Esse aqui É um que eu tenho Muita vontade de jogar Mas eu ainda não tive Oportunidade de jogar Não tenho esse jogo Mas fala Fala-se muito bem De Concrete Genie Destiny Mais jogos aqui Do Tom Clancy Ó o Dreams O Dreams é outro também Porque a galera fala bem Né Media Molecule Né Pô Sempre pensando bem Fora da caixa E eu nunca joguei Nunca joguei O que é isso aqui? Ah é um Uncharted 4 Acho que fosse um demo disc Eu adoro demo disc Cara Pra coleção Trópico 5 Ó The Walking Dead Season 2 Cara Esse jogo é maravilhoso Maravilhoso Eu tenho dele Pra Xbox Cara Esse jogo é maravilhoso A Clementine Que é essa personagem aqui Cara Pra mim É uma das personagens Mais bem construídas Dos últimos 15 anos Cara Você cria uma empatia com ela Que é muito boa Muito legal Muito maneiro mesmo Overwatch Dreams de novo Ó Ratchet & Clank 2016 Jogaço Jogaço Recomendo fortemente Cara O novo Ratchet & Clank Que é o Rift Apart Eu nunca joguei Mas acho que ele é exclusivo Do Playstation 5 Não tem Playstation 5 ainda É gente Eu acho que Não sobrou nada Pra falar aqui Ah Sobrou sim Aqui ó Black Flag Segundo melhor Assassin's Creed Na minha opinião Na minha opinião O melhor é o segundo Quer dizer Eu não sei Cara Eu botei os dois No primeiro lugar do pós O 2 e o 4 Que é o Black Flag Era muito legal Muito legal mesmo Esse Dragon Ball Z Kakarot Muitos amigos meus jogaram Eu não sou muito fã de De Dragon Ball Ah Esse aqui é um Call of Duty Que eu nunca joguei Que é o World War 2 né Como eu falei Eu gosto das campanhas De Call of Duty Jogar online Nem sempre Geralmente não Mas as campanhas Estumam ser extremamente Bem feitas Muito legal Então assim cara Tem muita coisa aqui Playstation 3 Playstation 4 Certamente você vai estar Bem servido aqui Se você vier aqui na loja